Olá, bom dia. Presidente Lula tem encontro hoje em Washington com o líder americano Joe Biden na Casa Branca. Missão humanitária brasileira chega à Turquia para ajudar nas buscas e resgate das vítimas do terremoto. Centro de Comando e Controle em Roraima vai monitorar o garimpo ilegal na terra Yanomami. Sexta-feira, 10 de fevereiro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula já está em Washington. Hoje tem encontro com o Joe Biden na Casa Branca. Acompanhado de ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Washington nesta quinta-feira. A visita aos Estados Unidos será a terceira viagem internacional do presidente Lula neste mandato. Aqui em Washington, ele será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. A previsão é que o encontro ocorra durante a tarde de sexta-feira. Na pauta, temas como o comércio bilateral, meio ambiente e direitos humanos. Pelas redes sociais, Lula disse que os dois presidentes querem também construir relações de parceria e crescimento entre nossos países e debater ações pela paz no mundo e contra as fake news. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita de Lula aos Estados Unidos representa um recomeço na relação de Biden com o Brasil. Essa visita tem o sentido também de retomada das relações bilaterais. A gente pode fazer um paralelo também com a visita à Argentina, uma relação que esteve um pouco em banho-maria desde a vitória do Biden. De acordo com este professor da Universidade de Brasília, o encontro será importante também para reafirmar a democracia. Acho de fundamental importância que a questão da democracia retorne à agenda do conjunto dos países do hemisfério. No ano que vem, em maio, essas relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos comemoram 200 anos. Então, acho que esse é um marco importante. E a missão humanitária brasileira chegou à Turquia para ajudar na busca e resgate das vítimas do terremoto. A missão humanitária brasileira chegou a Ancara, capital da Turquia, na madrugada da sexta-feira, ainda à noite de quinta-feira no Brasil. A previsão inicial era de que o desembarque seria em Adana, no sudoeste do país, mais próximo às cidades afetadas pelo terremoto da última segunda-feira. Mas o aeroporto da cidade estava sem espaço para receber o avião da FAB. Durante o voo até a Turquia, os militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo acertaram detalhes da ação conjunta. A grande dificuldade nossa é estar em outro país, no lugar onde a gente não controla os nossos recursos, que a gente não controla o nosso apoio, caso sejam necessários. A gente vai ter dificuldade do clima, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, e também o idioma e a cultura da população local. Há 22 anos, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, além da experiência, esta médica trouxe equipamentos e medicamentos para o socorro imediato às vítimas. A gente está levando equipamento para montar um posto mesmo, um posto avançado. Então, material para a via aérea, via aérea difícil, pequenas cirurgias, drenos, drenagens, amputações, a gente tem material assim. É um somatório de esforços. Está sendo capitaneado pelo governo federal, que está cocheando toda a operação, destacando também a importantíssima participação dos estados e da federação, que estão disponibilizando profissionais altamente capacitados, altamente prontos para desempenhar essa missão tão importante. Além dos recursos humanos, o avião da Força Aérea Brasileira trouxe 10 toneladas de carga, entre equipamentos de resgate, material de suporte aos militares e kits para prestar atendimento médico às vítimas. Daqui de Ankara, os militares brasileiros seguem em um avião militar turco para Adana. A previsão é que a equipe de missão humanitária do Brasil fique aqui na Turquia por pelo menos duas semanas. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Libertação para combater o garimpo ilegal em Terras e Anomami. E o governo federal montou um centro de comando e controle em Boa Vista, Roraima, para monitorar a situação. O Centro Integrado de Comando e Controle começou a funcionar nesta quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista. A ideia é integrar as ações da Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para o combate ao garimpo ilegal na região. A ideia do Centro Comando e Controle é você ter um ponto focal de cada órgão para concentrar as informações dos membros daquele órgão que vão estar em campo atuando no combate ao garimpo ilegal. Concentrar as ações de destruição na logística que faz o garimpo ilegal funcionar e não nos garimpeiros. Esse é o objetivo da Operação Libertação. Garimpeiros ainda estão entrando na região. Ontem o IBAMA divulgou imagens da interceptação de um barco com suprimentos. Para o coordenador da operação, só uma ação integrada e duradoura vai resolver o problema. Essa equipe específica dessa base, eles estão no primeiro momento fazendo a parte de vistoria das embarcações para evitar que entre insumos que possam abastecer e garantir a permanência do pessoal lá dentro. Então, esse é um dos objetivos principais nossos. E a gente também tem outra frente, que é uma equipe nossa de fiscalização especializada, que é o GEF, que eles fazem cursões dentro da terra indígena em pontos de garimpo já para fazer todo o trabalho de inutilização dos equipamentos e destruição das estruturas que estão lá dentro. O governo está fazendo uma revisão no cadastro de beneficiários do Bolsa Família. Há indícios de que 2,5 milhões de benefícios estão irregulares. O ministro Wellington Dias realizou uma visita a uma cozinha solidária localizada no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, que fica a 34 quilômetros de Brasília. Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa e disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas acreditem com 9 salários mínimos para mais e recebendo o Bolsa Família. O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado que tem como garantia o Bolsa Família. De acordo com a portaria publicada, o limite de desconto será de, no máximo, 5% do valor do benefício, com um número máximo de seis parcelas. O Wellington Dias destacou o caráter emergencial do Bolsa Família e disse que o governo vai incentivar o empreendedorismo com programas que serão lançados em breve. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. O Ministério da Educação liberou mais de 250 milhões de reais para a conclusão de quase 1.250 obras no país, que incluem escolas da rede pública de ensino. Só no setor educacional, o governo estima que há mais de 4 mil obras paralisadas em todo o país. E a Anatel vai bloquear aparelhos usados para furtar sinal de TV a cabo. De acordo com a agência, existem 7 milhões de equipamentos cometendo essa prática criminosa no país. Um aparelho que adiciona funções à televisão, mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo e que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor. É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil e que está no foco do novo plano de combate à pirataria, divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores que permitem que usuários acessem serviços por assinatura sem o pagamento de mensalidades, de forma clandestina, com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras. Por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. A Anatel informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Segundo a agência, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box para a captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa, porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República esclareceu em nota que o BNDES disponibilizou neste ano quase 3 bilhões de reais ao setor agropecuário. De acordo com a SECOM, os recursos já foram consumidos e desde outubro do ano passado não havia sido oferecido crédito aos produtores. E novos financiamentos estarão disponíveis em breve. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Controladoria Geral da União falou sobre o sigilo de documentos públicos para garantir mais transparência no acesso à informação. Nós teremos 302 unidades que podem fazer análise do sigilo num primeiro momento. Se há uma restrição de acesso determinada por uma dessas unidades, você pode fazer um recurso ao próprio ministério, ao gabinete do ministro e ainda assim, se também houver uma restrição de acesso, pode ser feito um recurso a nós da Controladoria Geral da União. A transparência é um valor, a publicidade é um valor e o sigilo é uma exceção. Esse próprio aumento da transparência, ele tem um impacto positivo sobre a prevenção à corrupção. Carnaval chegando e a expectativa do turismo aumenta, principalmente onde a folha é grande, como Rio, Salvador, Recife e São Paulo. Será o primeiro carnaval depois de dois anos em que a festa popular foi suspensa ou remarcada para outra data por conta da pandemia. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, cidades como Salvador, na Bahia, e Ouro Preto, em Minas Gerais, devem ter uma movimentação 30% maior do que a registrada no último carnaval anterior à pandemia, em 2020. Em todo o país, 46 milhões de pessoas devem participar das festividades. A Prefeitura de São Paulo crê em um público de 15 milhões de pessoas. Salvador deve receber 800 mil turistas. Recife espera contar com 2 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, são aguardados 5 milhões de foliões entre os bloquinhos de rua e o sambódromo. A expectativa é melhor possível. A gente sabe que durante todo esse período da pandemia, a gente não conseguiu ter a atividade plena do carnaval. E agora a gente retoma com o carnaval de rua, com os blocos, com as escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí. Então a expectativa é muito grande de poder ter o carnaval na capital e no interior também, realizando eventos em várias cidades, mas o Rio de Janeiro espera todos de braços abertos e com a expectativa de ocupação atelera muito alta. A gente já tem números da ordem de 95% de ocupação previsto para o carnaval e a gente espera bater todos os recordes possíveis. O setor deve movimentar mais de 8 bilhões de reais durante o carnaval, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Ministério do Turismo também estima a criação de 24 mil vagas de trabalho temporário no período da folia, especialmente em bares e restaurantes. 5 milhões de turistas vai receber no estado do Rio de Janeiro, 4 bi, que a cidade também provavelmente vai estar aí com esse número alto na questão econômica e eu vou estar fazendo essa visita técnica a algumas cidades para a gente saber como é que está a estrutura. E uma última informação, todas as pomadas para tranças de cabelos estão com a venda proibida pela Anvisa. Aumentou o número de casos com efeitos graves associados a esse tipo de produto como cegueira temporária. Profissionais de beleza também não devem usar as pomadas nos clientes. E a gente fica por aqui, uma ótima sexta-feira para você! Legenda por Sônia Ruberti